Bebe isso daqui, Amelinha. Bebe isso daqui. Não quero café. Bebe café, Amelinha, pra você ficar bem. Não, não quero café. Deus do céu, eu tô perdendo a paciência completamente com você. Para com isso. Caramba, se controla. Vamos, vai, eu vou te levar embora. Não, 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 eu vou dormir aqui. Vem, Amelinha, eu vou te levar pra casa, vem. Levanta daí. Não, Edu. Levanta daí. Não, não. Ai, tá tudo rodando. Ai, peraí, tá tudo rodando. Ai, meu Deus. Ai, Edu, me deixa dormir aqui, vai. Me deixa dormir aqui. Eu vou dormir aqui, tá, por favor. Tudo rodando, meu Deus. Deus do céu. Hoje eu não vim estudar, tem só fazer um lanchinho. Tem aquele sanduíche que você me falou outro dia? Meu, aqui tem de tudo, entendeu? Esse aqui é o melhor restaurante mineiro do Quaterão. É o único também. Cara, tinha que ter uma campanha permanente aqui, pra tratar desse lance de AIDS. Pô, a gente mora na cidade universitária, cara. E, ó, tá cheio de maluco aí que vacila e não usa camisinha. E, ó, camisinha protege contra doença e ainda evita gravidez. É dois em um. Cara, eu não quero nem ouvir falar disso, tá? Eu não tô com cabeça. O quê, cara? Vai dizer que você não usa camisinha, baú? Cara, a Pátia é uma menina direita, família mineira. Eu não preciso usar essas coisas. Cara, como você vacila? Tá cheio de menina direita aí que tá com AIDS. Escuta, em vez de você ficar aqui me enchendo o saco, por que você não vai patrulhar a sua amiguinha Rafa? Olha lá, tá dando mal mole pro Matheus. Tão ali, ó, numa boa, sorrisinho pra cá, sorrisinho pra lá. Ah, virar amiguinhos, né? Amiguinhos demais pro meu gosto. E aí? Faz alguma coisa? Qual é, Matheus? Já tá aí aborrecendo a Rafa por quê? Como é que é? É, cara. Tô vendo você de papinho pra cima dela. E eu te conheço. É. Daqui a pouco você vai dar uma patada nela e vai dizer que você não gosta de estudante, né? Carlos, quer parar? Ninguém te chamou aqui não, meu velho. Ô, 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 Carlos. Você não entendeu nada. O Matheus tá conversando comigo, ele não tá me aborrecendo. Agora quer dar licença e eu quero falar com o meu amigo? Amigo, é. Vê lá, amigo. Tô de olho. Vai, meu amor. Me leva pro quarto. Me leva pro quarto, meu amor. Meu filho ficou sozinho no carro. Ele tá muito assustado pro estado dela. Você pode dar uma olhada nele, por favor? Para com isso, Anelinha. Não, me leva pro quarto, amor. No colinho, pai. Me leva no colinho. Para com isso. Não, Edu, aqui não é o quarto. Amor, você vai lá. Me atira na cama e depois você se atira em cima. Eu vou falar com seu pai pra te colocar debaixo do chuveiro e te dar uma surra. Porque eu não tenho filho dessa idade. Solta! Para, amor. Meu João! Não, Edu, papai não. Pelo amor de Deus, papai não. Ai. Você realmente deve me achar o maior idiota desse mundo, né? É porque é realmente só um idiota pra se iludir com uma pessoa como você. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. É que eu tô desesperada, Edu. Mas é por sua causa. É por sua causa, meu amor. O que mais assim me surpreende é você imaginar que essa sua encenação ia funcionar. Realmente você não me conhece nem pouco. E quanto mais você mostra do que você é capaz, mais eu nem dou conta. Do quanto eu me enganei com você enquanto estivermos juntos. Não. E mais eu te agradeço, Amelie. Mais te agradeço assim de joelhos. Por você ter terminado o nosso noivado e me escorraçado dessa fazenda com o meu filho como você fez. Mas eu já te pedi perdão, pelo amor de Deus, Edu. Não vai embora. Eu não sou bêbada, não. Mas eu tô no fundo do poço, Edu. É. É isso. E eu preciso de você. Vai dormir, vai. Tá na hora de criança, tá na cama. Você vai ver quem é criança. Ainda vou te ver de quatro por mim. Abanando o rabinho. No, 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 no.